Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do São Talas pelo Mundo. E hoje vamos ter uma conversa com Luizela Nazaré, uma artesã, uma jovem artesã santumense que de momento reside em Santo Meio Príncipe e vamos adicioná-la para começar a nossa conversa. Espero que estejam todos bem, nesta tarde de domingo vamos só adicionar a Luizela. Boa tarde pessoal, eu quero que partilhem o live, quero que partilhem o direto ao máximo, para chegar ao máximo de pessoas possível. Vamos adicioná-la daqui a mais uns instantes. Estou só a esperar que ela entre, quero que eu adicioná-la aqui. Boa tarde mais uma vez pessoal, hoje vamos ter uma conversa com Lu, Lu artesã, ela é uma jovem santumense que reside em Santo Meio Príncipe e eu só estou à espera que ela entre aqui para adicioná-la. Mas não estou a... não sei onde é que ela foi, mas vou esperar. Espero que estejam todos bem nesta tarde de domingo. E estamos aí, vamos só esperar mais um bocado, eu não sei onde é que a Lu foi parar, mas... não sei onde é que ela foi parar, vou lhe mandar uma mensagem e já vem pessoal. Ah, cá está ela. Vou adicioná-la agora. Estava difícil. Estava bem difícil. Então, estava difícil, né? Estás me ouvir? Muito difícil. Espera. Eu não sei porquê, está tudo branco. Não consegues ver? Não. Eu não consigo te ver, eu não consigo me ver. Estranho. Espera, eu vou recusar e voltar a fazer. Ok, ok. Ok pessoal, estamos a ter uns problemas técnicos, mas... Ela diz que houve baixo. Ok, vamos esperar. Vamos esperar que... Espera aí, vou... vou adicioná-la de novo. Já? Já? Agora sim. Consegue ouvir e ver bem, né? Consigo, consigo sim. Consigo ouvir e ver... Muito bom. Graças a Deus. Acho que a chamada não queria para tu entrares. Para o teu telefone. É, mas é porque a internet faz problema comigo na primeira vez. Mas pronto. Pessoal, boa tarde a todos. Hoje vamos falar com a Luizela Nazaré, mais conhecida por Lu, Lu Artesã. Muitos de vocês já lhe conhecem. E aí vamos ter uma conversa muito agradável hoje. Então, estás tudo bem? Estou tudo bem, sim. Graças a Deus. Muito bem. Estás bonita hoje. Preparaste para a entrevista? Não, por acaso não. Eu estou bem simples. Só o brinco mesmo é que está a dar um bocado de brilho, eu acho. Muito bem, muito bem. Olha, vamos começar com as perguntas então. Pessoal, se vocês quiserem deixar as vossas perguntas, podem deixar aí em baixo, que a Lu vai respondendo. Ias dizer alguma coisa? Ias dizer alguma coisa? Não percebi. Não, está a dizer que é para ficarem à vontade com as perguntas. Exato. Pessoal, fiquem à vontade com as perguntas, que vamos responder todas. Bom, vamos começar, né? Bom, sabemos... Sei que estás em Santo Meio Príncipe, né? Sim. Como é que estão as coisas aí ultimamente? No modo geral, está calmo. Está bem. As pessoas estão a retomar a sua vida normalmente. Digamos que... Está tudo encaminhando também, espero. Ok. Olha, vou te fazer uma pergunta relacionada com a tua infância. Como é que tu descobriste o teu talento? Como é que eu descobri? Foi pela internet. Foi através da internet. Curiosidade, esse que eu chamo, digamos. Assim, com que idade é que tu começaste a fazer os teus trabalhos? Ah, eu tenho 22 agora. Ou 19. 19? Ah, ok. Não, porque eu pensava que... Não, eu pensava que já tias começado há muito tempo, né? Tipo, 8, 10, né? Muitas vezes. Eu sempre inventei coisas pequenas, mas... É, coisas basiquinhas, só para brincar e tal. Nada, assim, muito aprofundado. Então, basicamente, começaste... Fala. Eu, na escola, eu trabalhava mais com papel. Papel a quatro a cores e tudo mais. Eu fazia tudo com papel. Muito bem. Então, tu, basicamente, aos 19 anos... O que é que aconteceu para começar a fazer os trabalhos? O que aconteceu era uma capa de celular que eu estava à procura e eu não achava. Porque o telefone sofria bastante. E eu não conseguia achar a capa apropriada para o meu telefone. Então, eu decidi fazer uma. Então, basicamente, tu foste à procura de uma capa pelo teu telefone e não havia nenhuma do teu agrado. E, a partir daí, tu fizeste a tua própria capa, né? Sim, fiz a minha própria capa. Muito bem. E ainda tens essa capa? A primeira capa? A primeira capa eu não tenho, infelizmente. Já ficou toda estragada. Sim. Sim, com o tempo também, né? Eu devia ter guardado. Eu não sei porque eu ditei fora. Muito bem, muito bem. E eu vejo que tens aí uns brincos muito bonitos. Tiveste esses brincos quando também? Eu fiz antes do Covid, antes da pandemia. Ah, muito bem. E, já agora, que tipo de produtos é que tu fazes? Eu faço brincos com o carro descartável. Faço piceiras com o nome. Faço também chinelas. Eu costumizo chinelas com tecido africano. Costumizo capas de celular com tecido africano. Forro também. Faço caixa exclusiva. Aqueles boxes com bolos, champanhe, para oferecer um. Querido, família, amigos, amigas. Eu faço muitas coisas escolares também, para senhoras. Eu sou versátil. Tudo que me mandam, me pedem para fazer. Mesmo algo que eu nunca fiz, eu faço. Tento, pelo menos. E, de todas as coisas que tu fazes, Quais são as coisas que são mais desafiantes? Mais desafiantes? É forrar sapato. É mais complicado. Isso requer muito. E eu tenho um bocado de dificuldade, mesmo até agora. Por isso que eu estou só de base. Mas eu estendo profissional. E também bolsas. E de sudo africano. Eu tenho muitas dificuldades mesmo me fazer sair mal e tal. Mas eu vou sempre tentando. Eu tenho que conseguir. Olha, já tens aqui uma pergunta da Elisa Aguiar. Ela pergunta. Os brincos só estão disponíveis em Santo Meio Príncipe ou internacionalmente? Internacional. Estão disponíveis. Me responde. Em Santo Meio, principalmente. E eu consigo fazer envios para Portugal. Inclusive, eu tenho alguns produtos lá no meu lado. Da Bela Biquinis. Ela tem alguns trabalhos meus que é para vender. Se tiver interessado. É só adicionar a Bela Biquinis no Insta. que ela vai te responder. E vai te mostrar os brincos que eu tenho lá disponível. Muito bem. E tu usas vários tipos de materiais, certo? Como... Que tipos de materiais é que tu usas mais? Eu uso mais papelão. Eu trabalho mais com papelão. por conta dos brincos e dos colares. Colares. E também fio. Fio de nylon. Fio de pesca. Fio de crochê. Ah, variedades de fios. Tamais. Fios mais grossos. Eu uso para fazer... Não consigo te ouvir bem. Fala. Sim. Eu uso papelão para fazer brincos, carteiras, colares e algumas capas de celular. Exato. E a tua família, como é que eles veem o teu trabalho? Como é que... Qual é o feedback que eles dão do teu trabalho? O feedback é bom. Meus pais apanham sempre. Então, eles são meus... Meus coordenadores, basicamente. E também ajudam bastante a fazer. quando eu estou com muita carga. Muito... Muito subcarregada nos trabalhos. Eles fazem sentido. E... Por outro lado, também, são um bocado complicados. Porque... Eu sou artesã. E artesã não consegue ser organizada. Então... A minha sala... O meu quarto... Só um... No atirgue, praticamente. E é uma bagunça. É uma bagunça. Me criam bastante problema. Mas eu consigo... Muito bem. E... E na tua família, quem é que te ajuda mais? Com os materiais e com as coisas? Os dois. Os dois. Meu pai também. Meu pai consegue material. Tipo... Quando vê algo... Ainda não. Ele acha que eu possa precisar. Ele compra e traz para mim. A minha mãe, ela me ajuda mais com os materiais que eu preciso no exterior. Ela... Como eu tenho... Nós temos família lá fora. Então, ela faz com a minha família. E alguns... Através da minha tia, prima, e mostro. Ela está lá fora. Ela pede para ajudar. Para conseguir alguns materiais. Hum... E como é que é o mercado em Santo Meio Príncipe? Mercado de venda ou de compra? Sim. Como é que... O que é que... As pessoas compram, não compram? Como é que é? O mercado para mim de venda... Os meus produtos que mais têm saída são as parceiras personalizadas. As pessoas pedem com o nome do namorado, da namorada, filha, tia, por aí fora. E também as de casal que têm tido mais saída. Porque só as pedem para oferecer. Pedem para uma data alusiva. Com iniciais. Com o nome da pessoa. Para oferecer. Tem mais saída mesmo. Exato. Pessoal, para quem está a entrar. Nós estamos a falar com a Luizela Nazaré. Mais conhecida por Lua Artesã. Muitos de vocês já lhe conhecem. Mas estamos aqui a tentar desvendar mais algumas coisas sobre ela, né? Mas pronto. Pessoal, se quiserem deixar... Podem deixar as vossas perguntas. E vamos responder também. Hum... E tu... Tens algum sonho, assim, que gostarias de partilhar conosco? Não? Não? Não ouviste? Não percebi. Ah, ok. Eu disse... Você tenta... Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. A conexão não está boa. Não, eu não ouvi. É muito interessante. Não percebi. Sim. Não percebi o que é que tu disseste. Eu não percebi o que é que tu disseste. Estás a ouvir? Eu ouvi. Sim? Agora estou. Ah, ok, 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 ok. Eu tinha dito... Se... Tens algum sonho que gostarias de partilhar conosco. Se não... Se não quiseres partilhar, também não faz mal. Eu poderia partilhar, sim. Digamos que eu sonho todos os dias. E todos os dias eu tenho um sonho diferente. Ontem tive um sonho e hoje eu tenho outro, né? Porque a gente vive de acordo com a experiência e sempre tem que mudar. E sempre tem que mudar. Digamos que o meu sonho é conseguir abrir uma empresa e dar emprego para as pessoas e ensinar. Ter uma equipe de trabalho. Ajudar mais gente aqui em São Tomenses, principalmente. Porque eu acho que existem muitas pessoas com vontade de aprender. E as pessoas quando veem meus trabalhos e veem o que eu faço, eu tenho aquela vontade de querer saber como é fazer o mesmo, né? Se eu puder fazer isso futuramente, isso para mim já vai ser um sonho. Porque eu vou estar atrás de muito o que eu sei. Também vou te dar oportunidade de emprego para outras pessoas. E, pronto, eu quero espalhar, luar de mapa do mundo. Exato. Tens aqui uma pergunta. E diz assim, desenhas os brincos antes de fazeres ou usas só a tua imaginação? Depende, eu desenho, eu uso a minha imaginação. Eu busco também modelos por fora de algumas pessoas que fazem, ou na internet. Tens aqui outra também. Tens aqui outra também. As produções que tens em Portugal podem ser enviadas para outros países da Europa? Sim, podem sim. Eu estou em uma fase de envios para Portugal, né? Mas eu tenho feito envios para outros países fora de Portugal, sim. Apesar de que eu estou com um bocado de dificuldade, porque tem a cena do coreio que demora um bocado atrás, e eu só estou um bocado impaciente. Eu não sei se eu tenho paciência também para isso. Como é o princípio, né? Quando eu começar a fazer envios agora, eu só tenho que me entender um bocado. Eu não sei se os coreios demoram. Os produtos quando saem de São Tomé, lá fora, já não é minha responsabilidade, porque eu não estou lá e isso depende do meu processo lá para fazer os envios. E quando eu faço os envios pelo coreio, demora um bocado. As pessoas têm que saber que o coreio às vezes atrasa um bocadinho. Mas está complicado, está complicado. Mas eu tento. Eu tento fazer envios para fora do país. E tu tens algum artesão ou artesã em que te inspiras? Ou não? Nem por isso? Tenho sim. Tens alguém que te inspira, assim, no mundo do artesanato? O artesanato tenho. Eu tenho a Yara. Ela também é uma artesã de assessores. Quando eu comecei, eu comecei, tipo, com ela não, né? Porque ela faz muito tempo, mas... Eu, tipo, cresci vendo ela fazer os trabalhos dela. E ela que me auxiliou no princípio, me dava algumas dicas, me ensinava como fazer o trabalho também e como melhorar. E também tem... Não percebi. Sim. Não viste o que eu falei? Eu não ouvi. Não percebi. Desculpa. Sim, eu estava a falar da Yara Trindade. Ah, ok. Ela que me apoiou desde o princípio, desde o início. Porque ela está no mercado dos assessores artesanatos há muito tempo. Então, ela me apoiou nesse sentido. Com algumas dicas e me ajudava sempre a melhorar o meu trabalho. A melhorar o meu trabalho. Sim, entendo. Tens aqui outra pergunta. Alguma vez já pensaste em fazer a exposição dos teus produtos cá na Ilha do Príncipe? No Príncipe. Na verdade, eu nunca pensei. Como eu sou de São Tomé e dificilmente eu vou para a Ilha do Príncipe. Digamos que eu nunca fui. E eu não posso prometer nem garantir que eu possa ir em Ilha do Príncipe. Mas eu espero sim, futuramente, quem sabe, fazer umas coisas no Príncipe. Quem sabe? Olha, quando tu começaste a fazer os teus produtos, né? Tinha outras decisões que se faziam contigo? Ou nem por isso? Quando eu comecei, eu comecei sozinha. Até que eu estou sozinha. Mas sim, tinha algumas coisas que eu auxiliava, que me ajudava a fazer as coisas. Mas já não estão comigo para alguns fatores. Exato. E quais são os produtos que tu gostas mais de fazer? O que eu gosto mais de fazer? Eu gosto mais de fazer brincos. Eu sou muito vaidosa. E eu gosto de auxiliar, de conciliar os brincos para usar com veste no vestuário. E eu faço de acordo com as coisas que eu tenho. Então, eu gosto sempre para combinar uma cor com a outra. E é menos, digamos... Ele é mais... É mais trabalhoso e mais. Eu gosto muito. Exato. E esses brincos que estás a usar agora? Eles são feitos de que material? É tudo papelão. Uau. Sim. Uau, muito bonito. A grossura. Então, é feito de papelão. Então, tu... Então, tu dirias que o teu maior professor foi a internet, não é? Entre aspas, né? Exatamente. Foi a internet. Exato. Pessoal, só para que vocês entendam... Eu, às vezes... Eu também sou uma pessoa muito dedicada, mas eu, às vezes, há dias que eu não consigo... Pronto. Estou mais desconcentrado. E, às vezes, eu passo pelo Instagram e eu vejo que a Lu postou alguma coisa. Eu digo assim na minha cabeça. Olha, essa moça tem tanta dedicação e fico logo inspirado em fazer alguma coisa também. Mas, pronto. Obrigada. Obrigada. Exato. Continua. Muito dedicada mesmo. Ias dizer alguma coisa? Tem que ser. Tem que ser. Você, quando tem amor por algo, você não consegue parar. Você faz e faz e faz. Mesmo que seja mal, mas você vai fazer. Exatamente. Exato. O mais importante é... Nós temos consistência com o nosso trabalho, não é? Exato. Exato. Exatamente. E... Uhum. Não é você fazer por fazer. Porque, ganhadinho, você tem que gostar daquilo que faz e faz tempo naquilo que você faz. Senão, não sai bem. As coisas não saem bem. Exatamente. Bom, pessoal, vocês podem deixar mais perguntas e vamos responder todas. as perguntas. Uhum. Acho que tínhamos aqui uma pergunta. Uhum. Estavam a perguntar se consegues enviar os produtos disponíveis em Portugal para a Inglaterra. Para a Inglaterra. Posso fazer sim? Eu ainda espero que haja voos para Portugal. que é para eu conseguir enviar os produtos. Enviar os produtos. Uhum. Já agora, para além do artesanato, não é? Tens, assim, mais algum talento escondido? Eu acho que sim. Me dizem, né? Mas... Eu gosto muito de fazer marketing. Marketing. Eu gosto de fazer publicidade. Eu gosto de criar formas de fazer publicidade do meu jeito, né? Não sei se vocês gostam, mas esse é o meu jeito de fazer publicidade. E acho que isso tem me ajudado com o tempo a fazer convenções. Eu acho que conheço o meu trabalho. Porque é a minha proposta potencial de mostrar o que eu faço, o que eu gosto de fazer. E eu gosto muito. E também gosto de ser fotografada. Modelo, modelo. Gosto de ser modelo. Gosto de ser modelo. E, tipo... Eu gosto também de falar das minhas primeiras. Mas eu tenho um bocado de dificuldade porque... E eu, desde pequena, sempre fui uma tenta muito... Não entendi. Pronto. Isso tem me ajudado bastante a me abrir, a falar com o público. A ser quem eu sou. A ser quem eu sempre gostei de ser. Porque quando eu vejo outras coisas... Mas eu creio que o artesanato me ajudou um pouco em tudo. Exato. E que tipo de comentários positivos é que as pessoas costumam te dizer? É... Tem força. Você é esforço. Você é esforço. Você acha mais curiosa. Você tem muito jeito. Você é muito criativa. Desde o início eu sempre aguento. Você é muito criativa. Levar isso mais aviado. Tem assinamentos, assim... Muitas jovens empreendedoras. Eu sou muito... Uma série de coisas, também. Outras coisas também. Essas ilusias são caras mesas. Mas pronto É sempre bom ouvir coisas positivas As pessoas É sempre bom ter aquela força Apoio das pessoas É muito gratificante isso Porque normalmente quando você está Não tem certeza De que o que você está a transmitir É correto Estás a fazer aquilo corretamente E quando não tens o apoio da pessoa Fica um bocado assim Desmotivada E acabas por parar E as pessoas não estão a apreciar O que você é O que você demonstra É um bocado Temos aqui outra pergunta Como é o seu processo criativo Primeira pergunta E depois é Como é o processo de criações De suas peças e coleções Basicamente Não sei se entender Ok, vamos A primeira pergunta Como é o seu processo criativo Como é o seu processo criativo E depois a segunda pergunta é Como é o processo de criação Das suas peças e coleções Eu Acho que eu Tipo Talvez Talvez Uhum Normalmente quando eu estou Inscriada Quando eu estou com vontade De fazer algo Inovar Trazer coisas novas Eu faço E eu tento Descriando coisas novas Para fazer E o processo Eu tento me escutar Sempre em alguém Alguma página De artesanato Ou artesãos Mesmo Força de vontade Como eu sou Estou apaixonada Por cores Normalmente Quando eu vejo algo assim Uma cor Um tema assim Que me alega Eu já fico já com ideias na cabeça E vou já Vou já Praticar Exato Exato Deixa eu ver aqui Mais perguntas Que eu tinha anotado aqui Perguntas Deixa eu só ver aqui O teu trabalho Desculpa O teu trabalho Em Santo Meio Príncipe Como é que ele é visto De forma geral O meu trabalho cá É visto como Uma fonte De De rendimento Não Digamos que é uma fonte De oportunidades Porque Eu creio que através Do meu trabalho E o mundo fora Tem dado Um bocado mais de valor Desculpa Ao artesanato O artesanato É visto como Peças assim De lembrança Né As pessoas que vêm de fora Viajam e tal Vêm com exceção também Levam uma lembrança Mas Hoje já não As pessoas veem isso Como uma fonte De rendimento Vem como um trabalho Uma oportunidade De emprego Não é Por exemplo Antes na escola Não era Permitido Vendas Assim Coisas na escola Atividades E nem E agora Já então Implementaram A matéria De empreendedorismo Que achei muito bom Vão ensinando Na escola As crianças Os jovens A empreenderem A terem Ideias De Venda A praticarem O artesanato A mão de obra Seja Na agricultura E Eu creio que No meu país Eles têm aceito De Braços abertos E Eu acho que Eu tenho Eu busco isso Eu busco Reconhecimento Eu busco Com que as pessoas Vejam o que eu sou capaz De fazer E também faço com que Vejam das outras pessoas Também Já que me ajudaram Eu tento também Ajudar as outras pessoas Exato E como é que Temos aqui outra pergunta Como é que Te vês daqui a 5 ou 10 anos E parabéns pelo teu trabalho Essa mensagem da Tatiana Nunes Eu vou ser sincera Eu me vejo Empresária E se vê rica Todo esse esforço Todas essas noites Sem dormir Toda essa vontade De levar alegria Para as pessoas Não Não é em vão Exato Eu gosto É muito bom Você ganhar Um par de lucro Nisso Mas sim Eu me vejo muito rica Se possível Exato Olha E Durante Durante o teu processo Na escola Estavas a estudar o que? Quando eu terminei O O Segundo Eu fiz Fiz uma área Que eu Não me vi Ok Ciências E tecnologia Eu queria Ser O que? Ser médica Ah ok Pois Eu disse Não Eu tenho um papo Tempo a morar Tempo a morar Tempo a morar O hospital Andar Então eu mudei Eu quero ser Empresária Mas como é que eu quero ser empresária? Como é que eu vou começar? Eu não sabia Temos que há três anos atrás Eu não sabia o que eu queria fazer O que eu ia ser Como eu queria em mim Estar na sociedade E E o artesanato Me fez Me fez Me fez renascer Me fez ver aquilo que eu realmente quero ser Como fazer isso Como buscar isso E isso que tem feito Tempo a ir atrás Esse sonho de ser empresária Olha Tens aqui outra pergunta Acho que já tinhas respondido Praticamente Não é? A pergunta é Que tipo de trabalho artesanal Lhe propulsiona mais prazer? Já tinhas respondido Praticamente Não é? Mas podes responder Podes fazer assórios Acho que Brincos Colares Tudo que Leva A vaidade da mulher A autoestima O espírito da mulher Africana Exato Exatamente Temos aqui outra pergunta Oh Espera aí Teve aqui um problema Atrás de mim Mas pronto Já respondeu a pergunta Do trabalho Ok Obrigada Nuna Exato Muito bem Pessoal Partilhem o live Estamos aqui a meia hora Temos Fala 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 Dá cumprimento às pessoas Ok Ok Temos uma nova pergunta Ah não É a mesma pergunta Não sei porquê que estão a aparecer Perguntas iguais Espera aí Já não sei porquê que estão a aparecer Perguntas iguais Mas pronto Pessoal Podem continuar A fazer as suas perguntas Vamos responder Temos mais meia hora Mais ou menos E A Lu vai responder a tudo Tens alguma coisa a dizer? Que não disse Eu estou à esfera de perguntas Acho que é de perguntas Ok Ok Olha E Em relação Em relação A tua infância Não é? Como é que foi? Como é que foi a tua infância? Minha infância Foi uma infância fechada Fechada? Sim Bem fechada Eu Digamos que eu nunca tive assim Muitos amigos Amigos eu tive Mas só quando eu ia para a casa da minha avó Que tinha lá Sabe A casa da avó É uma mistura Tem lá crianças À vontade Não sei o que Como era assim Uma comunidade pequena Era todo mundo junto Eu Me divertia Mas depois Digamos que a minha infância Desde pequena Eu conví mais com a minha avó Porque meus pais trabalhavam na altura Depois daqueles que deram condições Porque eram crescendo casados Então Eu Vim morar com meus pais Depois Até agora Depois vim à escola Sempre fui fechada na escola Tinha poucas amizades Mesmo até agora Eu não sou muito Não sou muito de me abrir com as tuas Tenho essa pouca dificuldade Mas Eu tenho amigos Tenho amigos verdadeiros Leais Como tu Obrigado Estamos sempre aqui Para te apoiar Exato Também estou sempre Também Olha Temos aqui uma pergunta Mas que acho que já tinhas respondido também O que te levou a ser artesã Já tinhas respondido Não sei se queres responder Exato Exato Olha Tens aqui outra pergunta também Mas as pessoas estão a fazer perguntas Que já respondeste Bom pessoal Vocês têm que fazer perguntas Mais diversificadas Porque já respondemos algumas perguntas Que estão a fazer Mas pronto A pergunta era Você trabalha sozinha Ou tem uma equipa Não sei se queres expandir sobre isso Eu poderia dizer que eu trabalho sobre ela Aqui em casa Eu tenho uma equipa Aqui em casa Minha mãe Meu pai Meus irmãos Eu nem vou falar do meu irmão Mais novo Porque esse aí Eu já designo Como um artesão E eu já Eu já lhe ensino Já lhe dou Um pequeno espaço De fazer como Como fazer pulseiras Ele já sabe iniciar Não sabe terminar Mas ele já sabe iniciar Quem sabe Se ele quiser Futuramente Ele pode ir Para o artesão Na família Exato E tu tens quantos irmãos? Tens um irmão? Pequeno? Tenho dois Tenho uma irmã E tenho um irmão Menor A minha irmã tem 15 E o meu irmão tem 7 anos Bem esperto esse garoto Exato Exato Pessoal Partilhem o live Estamos aqui Numa conversão Muito agradável Com a Lu E vamos respondendo A vossas perguntas E curiosidades Que vocês tenham Não sei se quer dizer Alguma coisa Que não disseste ainda Ou alguma curiosidade Sobre ti Curiosidade Uma curiosidade Sobre mim Gente Eu Estou a trabalhar Eu fico focada No trabalho É melhor nem amigos Me ligarem Porque eu não atendo Chamadas Exato Olha Agora que me lembrei Agora que me lembrei Tu Já várias vezes Participaste Em programas De televisão Não é? E como é que foi As primeiras vezes? Como é que foi? Ai A primeira vez Você me dá Aquilo frio na barriga Você me dá Aquilo medo Será que eu vou falar Errado E quando é uma cena gravada Dá pra cortar Mas quando é indireto É mais complicado ainda É difícil É difícil Porque eu Tipo Coração bate E as palavras Eu não conseguia E tem aquela cena Eu fico Olha a professora Eu fico Olha a professora Essa pergunta Será que eu entendi? Será que eu estou a falar Sério? Puxa Com o tempo Vai fluindo Eu A princípio Eu não conseguia E aí eu achava Que eu estava a falar Tudo mal Tudo errado Mas depois eu ganhei Prática Isso Com a vossa ajuda A professora Para me convidar Para lives Para entrevistas Exato Olha só Meu pequeno É o teu irmão? Olá Tudo bem? Meu mini artesão Do braço direito Não é? A gente está da artesão É Olha Tens uma pergunta aqui A Patrícia Está a perguntar Já pensaste Em ser estilista? Já Eu já pensei Em ser estilista Modista Tudo Eu já pensei Tudo Mas Eu não consigo Fazer tudo Sério Exato Vamos subir Eu deixei Tu ouvir Eu já pensei Em ser estilista Se humorista Já Dizeste humorista? Mudista Mudista Ah ok Ok Pensava que tinhas Dito humorista Tipo fazer piadas Ok Muito boa Muito boa Muito boa Bom pessoal Estamos mesmo já Quase no fim Da nossa entrevista Maravilhosa Com a Lu Olha E como Em relação ao teu Instagram Não é? Tens mais Sem ser o Instagram Tens mais algum sítio Onde as pessoas podem ver o teu trabalho? Tem sim Eu tento espalhar Em todas as formas Que é o Facebook Que é o nome Lu Nazaré Que é o meu Facebook pessoal E eu uso a forma também De usar o trabalho Partilhar algumas cenas Tem a minha página A minha página no Facebook No WhatsApp Não é a página oficial Mas é a minha página Exato E trabalho Exatamente Para o Facebook E também partilho o trabalho No WhatsApp Na minha conta do WhatsApp Conta empresarial Exato Olha E como é que Eu sei que Tens muitos Tens muitos pedidos Para vários Vários produtos Né? E como é que é Gerenciar isso tudo? Como é que fica? Como é que fica o teu tempo? Gente Ser empresário Não é fácil Tu queres ser empresário Tens que pensar muito Tens que ter tempo Tens que assimilar tudo Tens que ter tempo Para trabalhar Para dormir Para estudar E como eu tenho andado Com nada Nos estudos Desde que eu tremei O secundário Eu foquei só Eu foquei só No artesanato E por ser um trabalho Que requer muito tempo E é muito esgotante É muito pensativo Eu quase não tenho tempo Para dormir Mas é bom Eu consigo Minimamente assimilar Tudo que é uma Para adoração Para praticar Para trabalhar Para viver com a família Mas é muito difícil É muito cansativo Eu quase não durmo direito Por conta dos trabalhos No princípio E assim Tanta encomenda Porque ainda estava Na fase de iniciação Oi Pode fazer uma coisa E ver se você vai Não Não Ok Você vai pôr na caixa? Olha Tens Olha Tens uma pergunta aqui Qual é o conselho Que deixas para as pessoas Ou um bem dizendo A um principiante Basicamente Qual é o conselho Que tu dás As pessoas estão a iniciar agora A sua vida No mundo do artesanato Sim O conselho Que eu quero deixar É que Eu pensei que Eu sei a beber isso Irmãos Irmãos mais novos Nós já sabemos Como é que é Pode beber Isso é que eu tenho Pode beber Ai A caixa Futura Mas pronto A pergunta era Qual é o conselho Que dás Aos iniciantes E o conselho Que eu quero deixar É que Não desista Estás a começar mal Estás a fazer os trabalhos mal A princípio É muito normal Eu quando comecei Não percebi Quando eu pensei Muita coisa E eu via coisas na internet E fui Foi adaptando E fui aprendendo Praticando As pessoas têm que praticar Para depois Aprefeiçoar E com o tempo Isso vem Então quer dizer Que não desista Não desista Mesmo se alguém Vier te dizer Ah O trabalho está mal feito Não sei o que Isso é uma crítica Sim Mas é uma crítica Reconstrutiva Porque vai te ajudar A melhorar Vai te ajudar A crescer Concentre os teus trabalhos Concentre o tempo Quando eu comecei As pessoas me diziam Mesmo Olha O teu trabalho está mal feito Não gostei Está mal apresentado Mesmo a forma Que eu vendia os produtos Porque eu dava As coisinhas Os acessórios Eu dava na mão Mas com o tempo Fui arranjando embalagens Para empacotar os produtos É uma coisa Que eu não tinha No início Depois Fui adquirir a marca O trabalho O nome da empresa Logotipo Cartão de visita Essas coisas Mas são processos Que vêm com o tempo Com o melhoramento Do teu trabalho E eu acho que As pessoas têm capacidade Têm vontade De fazer alguma coisa Não pare Continue Vai fazendo Vai crescendo Porque é sempre uma escala De baixo Médio E alto Quando você fizer algo E você para E pensar Eu fiz aquilo Há muitas coisas Que eu vejo Nos trabalhos Antigos Eu digo Não Eu evoluí muito Eu estou muito melhor Agora Faça algo Que você sinta Mais tarde A orgulha de si próprio E é isso Muito bem Isso é um bom Não pare Não pare Até se orgulhar De você Pode Exato Nunca desistam E sejam persistentes Nos vossos objetivos Sempre Sempre Exato E já tiveste algum tipo Como vou explicar Como vou dizer isso Já tiveste algum tipo De trabalho especial Assim Onde alguém te pediu Uma coisa Um bocadinho Mais difícil Já Alguém me pediu Eu como trabalho Com macramim Com tranças E outras cocheiras Chamam-se de macramim Muita gente não sabe disso E só Alguém me pediu Um amigo meu Me pediu Que é para eu Tipo Trançar No volante Do carro dele É sério Sim E ia Fazer mesmo praça No volante E tal Porque estava já Descamado Estava já E o coisa Eu parei E o formato Que eu queria O formato Que eu nunca fiz Nunca Nunca tentei E eu Quando vejo Digo Não Eu não consigo Mas Para eu Posso conseguir E pronto O material Que eu tinha No momento Não era Parecido Nem chega Nem perto O material Da foto Do trabalho Que ele me pediu Para fazer E eu fiquei Tão triste Que eu não podia Fazer aquilo Mas pronto Era um trabalho Que eu não conseguia Mesmo Imagino Imagino As pessoas também Às vezes Têm demandas Um bocado Fora Do Acredito Exato É desejo Todo mundo tem Um gosto relativo Que era algo Diferente É muito normal E eu gosto Quando as pessoas Vêm com ideias Vêm com Explicações Perguntam Se eu consigo Fazer tal coisa E eu digo Se eu consigo Ou não Não vou dizer Uma coisa Que eu não consigo Fazer Eu posso Saber Fazer Mas O que me Dificulta É um pouco É o material Trabalho Apropriado Para fazer Tal coisa E nós Aqui Como vivemos Numa ilha Afastada Do mundo É um bocado Difícil Para fazer Aquilo material Apropriado Adequado Para trabalhar Então vai Fazer uma coisa Com um material Que não é adequado Depois vai sair mal A pessoa vai ficar Insatisfeita Vai reclamar Exato E cliente É um bocado Complicado Olha Eu sei Essa pergunta É uma pergunta Assim Talvez não vais Querer responder Isso aqui Mas eu vou Perguntando a mesma E é Mais ou menos Quanto é que tu gastas Com os teus materiais Quanto eu Gosto Mensalmente Por volta De 2.500 2.500 2.500 Mensal Mas isso é em quem? Dobras? Dobras 2.500 Mensal Porque eu Alguns Eu encomendo E Tem essa coisa De encomendar Para dar invés Para chegar até aqui E como eu quero Trazer coisas Então É um bocado E mesmo coisas Aqui que eu compro aqui São taxas Que vêm lá Venderem aqui É muito caro Por volta de 2.500 As obras É algo que eu gosto Para fazer os trabalhos Olha Tens aqui Uma pergunta É um bocado difícil Mas eu vou fazer na mesma O que que a arte Significa para ti? O que que a arte Significa para mim? A arte Significa É para mim Arte Eu sou arte É o que eu faço E para mim Significa sentimento O que eu faço É uma arte Eu exprimo os meus sentimentos Eu exprimo aquilo que eu sou Aquilo que eu quero que a pessoa veja Em mim Veja meus trabalhos E é uma junção de coisas Sentimento Cores É minha personalidade É a forma que eu sou E mostro as suas E arte Temos que O artista consegue transformar tudo em arte Toda vez As mais complexas Então É isso Muito bem Muito bem Pessoal Deixem as vossas últimas perguntas Nós estamos mesmo já No fim Se tiverem mais alguma pergunta Ou curiosidade Podem perguntar Que vamos responder a tudo Não, meu filho Obrigada Exato Olha E Tu Qual é o produto Que Foi mais especial para ti Ao longo desses anos todos Se tens algum produto Que te marcou Que tu fizeste Que me marcou Exato Todos Todos Que eu faço Que me marcou Sério Todos Porque Eu Bom Tudo que Eu Que me marcou Mesmo Guilherme Desde que As pessoas me conhecessem mais É mais possível Eu comecei com isso Com Com Passeiras Personalizadas E Mesmo se eu Parado Fazer as pulseiras Acho que isso Vai marcar Vai marcar Minha vida Comortizar Porque Sim É muito Difícil fazer Eu fico Horras sentada Fico Oito Depende Desde manhã Até a noite E outro dia Fico só sentada Só fazer pulseiras E quando eu fico Um dia inteiro Sentada Fazer pulseiras Eu Digamos Eu consigo fazer Em média Vinte e cinco Uau 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 Doe o rabo Doe Doe a costela Doe os dedos Doe o talo De todo o dedo Imagino Mas sim Por que eu falo pulseiras? Porque Cada pulseira Tem um Tem um toque Diferente Tem uma coisa Diferente É um Transmitir algo Diferente Então É isso Exato Olha Uma pergunta Interessante Dos teus Produtos Não é Eles são mais Demandados pelo Público masculino Ou pelo Público feminino? Gente É muito difícil Fazer assessores Mas Eles são Muito Perfeccionistas E Fazer Fazer Assessores Mas Muito Digamos Muito esforço Porque é muito Difícil mesmo Em qualquer Parte do mundo Artesãs Fazem mais Assessores Mais Femininos Ou Decorativos Do que Masculinos Então É mais Eu sou mais Virada Para Assessores Femininos Mesmo Porque eu gosto Eu sou mulher Eu entendo Então Exato Exato E E já Agora Quais são Os produtos Masculinos Que são Mais demandados Que mandam Mais fazer São pulseiras Mesmo Que eu não Tenho Pulseiras Exato Olha Outra Outra Pergunta Algum Tipo de Produto Que tu Queres Implementar Que tu Queres Experimentar Fazer Sim Eu Quero Quero Experimentar Fazer Biquínis Quem sabe Eu consigo Mas ainda não Ainda não Estou no processo De máquina De costura Ah Estás a aprender A costurar Sim Muito bem Muito bem Muito bem E Olha É falar em costura Não é? Que tipos De Que tipos De Como vou dizer Tipos de técnicas É que tu Utilizes Para a costura Costura E não só Não é? Os brincos Eu Como eu não trabalho Com costura ainda Porque eu não tenho Máquina Normalmente Uma agulha Uma linha Já ajuda Para coisas básicas Mas Os brincos Eu trabalho Só com a tesoura É para dar o formato Aos cartões Papelões Depois tem Também a cola Tem O design Né? Os brincos E tal Dá aquele formato Assim bonitinho Perfeitinho Exato Isso Exato E Pessoal Deixem Deixem as vossas Perguntas Nós mesmo No fim Temos 10 minutos E é isso Deixem as vossas Perguntas Vamos responder A tudo Não sei se Queres adicionar Alguma coisa Que não Dizeste Nel 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 Quer zoar Tá bem Tá bem Tens algo Que gostarias de dizer? Não percebi Eu disse Tens algo Que gostarias de dizer? Ah Tenta coisa Para dizer Então Agora Agora é o momento Acho que Acho que Eu já disse Tudo O que eu tinha Para dizer Tudo O que eu tinha Para dizer Ok Ok Estou aberta A perguntas A opiniões A ideias Alguém queira Me deixar aqui Olá Límeniz Sandro Muita Exato E Alguma vez Alguma vez Já pensaste Que Não seria Possível Tu Fazer os Teus Trabalhos Alguma vez Já passaste Por algum Momento Em que Tu Se calhar Viste Que se calhar Não ia dar Para dizer Eu já tive Minhas recaídas Já Já passei Por momentos Difícil Principalmente Quando eu Fico com Falta de Material Mas isso Foi No início Que era Mesmo Difícil Conseguir Material Eu tive Essas Recaídas Será que Eu vou Conseguir Não Não Tem Material Não Vou Conseguir Fazer Quando Algum Tupalho Saia Mal Eu Dizia Que Não Eu Não Vou Continuar Inclusive Tem Um Que Está Em Destaque Estão Chinelas Personalizadas Para Se Da Africana Era Era Um Trabalho Que Eu Não Conseguia Fazer Que Eu Não Ia Fazer Eu Não Sou capaz De Fazer Isso E É Muito Difícil E Pronto Eu Não Ia Fazer Mas Depois Mudei A Perspectiva Mudei A Forma De Como Tentar Fazer E Conseguir Fazer Agora Vou Para Outra Luta Agora Vou Para Acessórios Agora Tentar Ah Ok Que Tipo De Acessórios É Que Tu Vais Experimentar Eu Estou Digamos Tentando Fazer Carteira Carteiras Carteiras De Malas Africanas Bem Complicado Vais Conseguir Vais Conseguir Vais Conseguir É Que Vais Conseguir E Olha Tens Eu Já tinha Perguntado Se Tinhas Pessoas Em Em Desculpa Em Que Te Inspiravas Não Sei Se Alguém Já Te Disse Se Essa Pessoa Se Inspira Em Ti Não Sei Se Já Ouviste Isso De Alguém Pessoas Que Te Inspiram Em Já Ouvi Isso Algumas Vecinde Algumas Minas Já Já Sei Eu Não sei Se Não Percebi Eu Não Sei se Eu Posso Citar Alguns Me Fogem A Cabeça Mas Sim Eu Já Já Recebi Mensagens De Motivação Sentivo Algumas Coisas Que Dizem Que Eu Inspiro Que Eu De De Certa Forma Alguma Força Para Conseguir Os Trabalhos Exato Olha Acho Que Vou Fazer Essa Última Pergunta Da Minha Parte E Se O Pessoal tiver Mais Alguma Pergunta Eles Podem Fazer Relativamente A Santo Meio Príncipe Não É Não Sei Qual É A tua Visibilidade Em Relação Ao Governo Não Sei se Eles Já Te deram Algum Tipo De Apoio Já 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 Sim Eu Inclusive Já Participei Em Atividades Relativas Ao Empreendedorismo Já Fui Convite Da Sede De Empreendedorismo Duas Vezes Já Participei Topos De Empreendedorismo São Também Já Já Assim Para Caso Tipo Estamos Leve Leve Aos Poucos Eles Vão Chamando Digamos Que Cada Um Tem Sua Vez Chama Um Certo Grupo Chama Um Outro Mas Eles Estão Mais Virrados As Estão Iniciais Iniciantes Ou Também Tem Outro Grupo Estão Mais Nas pessoas Que Já Estão No Ram De Atizantes Há muito Tem Pessoas Muito Mais Velhas Muito Mais Superientes Em Artesanato Exato Muito Bem Muito Bem Adorei A entrevista Pessoal Não sei Se vocês Têm Mais Alguma Pergunta Mas Nós Estamos Mesmo Já Acabar Eu Já Não Tenho Mais Nenhuma Pergunta Para Ti Acho que Respondeste A Tudo Muito Bem Parabéns Pelo Teu Trabalho E É Isso Né Bom Pessoal De nada Pelas Perguntas Pelos Feedbacks Estão Cá Presente Desde Início Tem Estado Aqui A ver Estão Cá Desde Início Muito Obrigada Isso É Muito Bom Muito Importante Tem Apoiar Tem Que 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 Conhecer Jovens Empreendedores Em todos Os Aspectos Muito Bom Ok E qual É a tua Última Mensagem Para as Pessoas Minha Última Mensagem Que Não Deixem De Desvalorizar Valorizar As Coisas Feitas Manualmente O Artesanato Não Importa Qual Seja O Tipo O Artesanato É Um Trabalho É Feito A Mal Diversas Vezes Muito Muito Rá Se Utiliza Utensivos Maquinários Cada Peça Artesanal Tem Um Valor Sentimental Cada Mais Pequena A maiores Porque O Artesano Faz Aquele Com Muito Amor Ele Põe Tempo Naquilo A Fazer Ele Perde Noite De Sonar Fazer Então É Muito Bom Vocês Espero Que Do Trabalho Sempre Para Criticar Critique Sim Mas Vamos Ajudar A Melhor O Trabalho Isso É Muito 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 Obrigada Por Hoje Bom Pessoal Vamos Encerrar A Nossa Grande Entrevista Com Lu Artesan Já Podem Lhe Seguir Nas Redes Sociais No Insta No Facebook E Por Aí Fora E É Isso Pessoal Próximo Fim De Semana Vamos Ter Mais Uma Entrevista Então Fiquem Atentos Sigam Também A Página Para Ficarem Atentos As Próximas Entrevistas Muito Obrigado Lu Como Sempre E É Isso Pessoal Tchau 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 Tchau